Olá, eu sou Renata Castro, de volta aqui no Espaço Abramos. Para você que não assistiu o primeiro vídeo na série, eu sou advogada de migração nos Estados Unidos. E o Espaço Abramos me abriu essa oportunidade de falar com você, membro e não membro, que tem esse desejo de morar no exterior, mais especificamente nos Estados Unidos. No primeiro vídeo eu falei a respeito dessa grande demanda de músicos, de produtores, artistas brasileiros que têm desejo de morar lá na terra do tio Sam, mas que não sabem como fazê-lo, que têm uma pré-concepção de que é difícil, de que é caro, porque muitos têm acesso somente a informações relacionadas ao visto de investidor, que se investe 500 mil dólares. E se eu dissesse para você que a informação que eu vou te dar tem esse valor de 500 mil dólares, porque por meio do programa de grincar por habilidades extraordinárias, indivíduos que cumprem com 3 dos 10 critérios impostos por lei podem residir legalmente nos Estados Unidos, como o tão sonhado grincar. E eu quero só enfatizar que esse benefício é extensível a cônjuge, ou seja, marido ou mulher, filhos e filhas menores de 21 anos e solteiros. Ou seja, para indivíduos que têm uma projeção profissional acima da média, como o governo americano e envisionou no momento que escreveu essa lei, é possível sim residir nos Estados Unidos legalmente e permanentemente, sem investimento, sem falar inglês, sem oferta de trabalho. Isso tudo é fruto do corpo de trabalho, de anos de projeção de trabalho no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Então, no vídeo 3, são 4 vídeos nessa série, eu vou falar a respeito dos 10 critérios e como que você, que é membro Abramos, tem um grande privilégio, um grande benefício em cumprir alguns desses critérios. Eu volto no próximo vídeo aqui no Espaço Abramos.